Música Eu vou fazer algumas perguntas aqui pra ti sobre alguns acessórios de moda que eu quero ver se tu sabe o que significa Broderie Também não Suspensório Sei O que é? Aquele que fica seguro na calça Broderie sei É um pano assim pouco renda mais ou menos, abertinho A senhora sabe o que é Broderie? Sei É um tecido muito bom e fica muito bonito a roupa feita dele, Broderie Alpicatas, a senhora sabe o que é? Sim, alpicatas sei, já usei Bando criança Depois de adulto não Só o sapatinho ou sandalinha assim, baixa E suspensório? Eu já sei também que é suspensório Meu pai usou muito Para as gerações antigas, alpicatas é aquela sandália que tem um rabisco que você abutou e tal que era chamada de alpicata E Broderie, o senhor sabe o que é Broderie? Também sei Broderie é aquela estampa que a mulher usa que é bordada e tal Suspensório? Suspensório? Suspensório Suspensório eu não estou lembrado assim o que é assim no momento Broderie eu não sei não, cara Suspensório Suspensório é a que nós usamos na calça Isso é Broderie? Boa pergunta Broderie na verdade é um tipo de padronagem que tem de um tecido Broderie é um tecido todo furadinho, né? Suspensório Suspensório é a pessoa quando está veste aqui, né? na calça que ela está velhinha ou que veste macaquinho também, né? Suspensório Música 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 Música